Muito bom dia família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando aos 40 Eu sou o Bernardo Paiva, mas se você esquecer, preferir, se já for inscrito aqui do canal, já sabe Pode me chamar de cabelo que não pega nada Bom galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco longo, reflexivo, cheio de analogias Então se prepara aí, pega um copo d'água, já aperta aquele aí, aperta o botãozinho do like E vamos para o vídeo galera Eu queria trazer na verdade alguns problemas da sociedade moderna, né? Os problemas sociais, para dentro de cada indivíduo, né cara? Para internalizar isso Enfim galera, então vamos lá, vem comigo Deixa eu sentar aqui e tirar essa mochila Galera, vamos lá, vou falar sobre Violência Violência interna Queria falar sobre trânsito mental Queria falar sobre inflação de ego Queria falar sobre corrupção de valores Então vamos lá galera Primeiro, trânsito mental, né galera? Cara, hoje em dia, a gente é bombardeado por um milhão de informações Não só quando a gente anda pela rua Que é impossível você ver uma palavra e não ler o que está escrito ali, né? E a gente às vezes está pensando em outra coisa, mas é desviado a atenção Por outdoors, buzzdots, sei lá Todas as propagandas aí que o pessoal empurra para a gente ficar vendo, né? Para a gente comprar E muito mais ainda no Instagram, né cara? Nesses shorts aí, reels Cara, hoje em dia Antigamente a gente ficava duas horas para ver um filme Para entender uma mensagem, fazer uma reflexão, né? Enfim Hoje em dia é em 15 segundos, cara Não dá tempo É muita coisa para você assimilar Não existe hardware que aguente, entendeu? Então é um trânsito mental muito grande Acaba que a gente desvia a nossa atenção E deixa de pensar nas coisas que realmente importam, né? Bom, vamos lá Falar do lixo de pessoas, né cara? Poluição das pessoas, pessoas poluídas, sei lá Porque assim, galera A gente vai cruzar Vai conhecer pessoas no nosso caminho Extremamente, cara Que são exemplos a não serem seguidos, sabe? Mas que você aprende também Então, não tem aquele estado? Você aprende errando? Aprende, realmente Mas você também aprende vendo o erro dos outros Então, assim Já tive vários conhecidos, tal Que faziam besteira e Sofreram as consequências Sei lá, seja amigos que traíram a mulher E perderam a família, né? Enfim, se separaram Seja, sei lá Amigos conhecidos que clonavam cartão E acabaram sendo pegos Enfim, uma série de coisas que são Pessoas que se drogavam mesmo Entraram para cocaína e vícios desde cedo Assim, eu vejo que hoje Não me serviram como exemplo Não quer dizer que elas sejam totalmente um lixo, tá? Mas quer dizer que elas servem de inspiração, sabe? Amigos que começaram a apostar Ficaram viciados, enfim Então, N coisas que acabam que servem de exemplo A não ser seguido Mas coloquei como lixo de pessoas Vamos lá, galera Inflação, né? Inflação de ego agora É essa geração aí, galera Que só quer ficar postando Pela aprovação dos outros Ficar recebendo like Vendo quantas pessoas não é curtiram Os comentários Como você está engajando Cara, não se preocupe com o outro Se preocupe com você E com a meia dúzia que realmente importa na tua vida Os teus Os teus próximos Os que você ama mesmo E que amam O que você valoriza, né? Bom, galera E o outro tema que eu queria falar É sobre corrupção de valores, né, cara? Ah, quando você Cara, se vende, velho Se promiscua Se prostitui Sei lá Aceita propina Cara Você se corrompe, né, velho? Quando você trai Quando você mente Então, assim Por mais que você não seja descoberto Não vá preso Sei lá o quê, cara Você, de alguma forma Você internamente Vai sofrer essas consequências, né, cara? A tua consciência não vai ficar limpa Tranquila Ah, então, cara Não se corrompa, sabe? Tenha seus valores Bem definidos ali E acho que eu falei Sobre todas as palavras que eu queria, né? Esses problemas sociais aí Que afetam cada indivíduo Então, se a gente se modificar um pouquinho, cara Não deixar essas coisas Perpetuarem A gente tá fazendo a nossa parte Pra essa cidade E eu tô aqui tentando Mais uma vez Abrir a cabeça de vocês Pensar fora da caixa Esse vídeo, inclusive É inspirado num artista Num cantor Chamado David Amaceno Aqui de Niterói Foi no show dele Essa semana Final de semana Muito bom, por sinal Vou deixar aqui nos cards Depois vocês sigam ele lá Conheçam o trabalho dele E ele falava sobre isso Lixo de pessoas E trânsito mental Então eu dei a minha pincelada aí A minha... Enfim Acrescentei algumas coisas E fiz a minha interpretação E tá aí pra vocês, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse tipo de conteúdo Que eu tenho feito Aqui no meio, inclusive Vai aparecer uma bolinha Se vocês quiserem Vocês podem se inscrever Eu tenho essa oportunidade Gratuita Vocês vão virar cabeletes Podendo ser promovidos A cabeludetes Que aí já ganham Clube de Vantagem Cartão Internacional Haircard Vocês acumulam milhos Pra fazer suas viagens Internas e futuramente Externas comigo Aqui é o Apelido Cabeludiano Aqui o vídeo aleatório Temporal e autoral Totalmente Cabeludiano E é isso, família Tamo junto Até o próximo vídeo